Fala galera, beleza? Aqui fala o Eduardo, trazendo mais um vídeo e bum galera, dessa vez aqui, tô trazendo um vídeo Parte 2 galera, você consegue o desafio da garrafa, então hoje tô aqui com meu amigo Eduardo E eu tô sentando bem a peluda, e eu prometi para vocês que eu nunca vou esquecer de trazer a peluda Chamada Colopetita, então galera, bora lá pro vídeo, eu tenho muito pela frente, ok? Bora Aqui é o tipo, galerinha, essa é a garrafa que a gente vai rodar ela certo, ela é muito útil Eu vou dizer pro Eduardo botar mais água um pouco, não, é isso só galera Então, bora lá Galera, eu tô aqui com a minha garrafa, bora ver, é só duas chances Vai, vai Não! Então galera, pausa, pausa Então galera, eu vou tentar acertar essa garrafa no chão, que é melhor do que na mesa, que é muito difícil Eu vou tentar Vai, vai, porra, outra outra Mais um, mais um, mais um Vou tentar Vou tentar mais uma vez, acertar o ganho do ícone, meu parceiro Então galera, vou tentar acertar, lá vai Mais um, mais um Tá, um além Vai Já vai Já vai, lá vai mais um Se eu não conseguir É muito azar É muito azar Quase, quase Então galera, eu tô aqui na escada da varenda Eu vou tentar acertar, aí onde o dedo tá Agora eu vou tentar dar aqui, se eu acertar, eu pego a peluda Errou Então galera, só vou usar aqui o bloco Para, para acertar Galera, eu vou fazer Foi mal aí por ter pausado o vídeo Então, essa vez é o Eduardo Vai Eduardo, bora tentar desapatar Vai Foi rápido Putz Então galera, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Tchau 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 E aí